Aê, Pazos Loucos, bem-vindos a mais um vídeo aqui do guia completo aí, guia pra iniciantes bem completo, eita, já tomei aqui do canal do Tio Louco, beleza? E nesse vídeo aqui eu vou falar sobre as classes, galera, e já morri aqui, já morri aqui, vou falar sobre as classes pra vocês poderem começar o jogo aí bem melhor, tá? E não se esqueça de dar aquele like logo no início do vídeo, se inscrever no canal, e também ajudem com o QR Code, dando qualquer pix aí, usem aplicativos do banco e doem qualquer quantia em pix aí, que ajuda muito pra eu manter o guia e continuar com o canal e com as lives e trazendo sempre conteúdo pra vocês, ajudem aí, galera, com o QR Code, beleza? Isso aí é essencial pra me dar uma força, e vamos aí começar o vídeo do guia falando sobre as classes, valeu, sejam bem-vindos! Uma dica importante aqui logo no início é o seguinte, quando você tá jogando, se você clicar em continuar, você vai continuar exatamente do ponto que você saiu do jogo, tá? Carregar o jogo, você pode ter vários personagens aqui, nota que eu tô com dois personagens aqui no jogo, beleza? E novo jogo, você pode criar quantos personagens você quiser, que você não vai apagar o personagem que você já tenha feito, quando você quiser trocar o personagem que você jogar, é só vir carregar o jogo e escolher aqui o personagem que você quer jogar, beleza? E aí eu vou começar um novo jogo aqui, pra poder explicar as classes pra vocês, mas fica essa dica inicial aí. Então vamos começar pela primeira classe aí, o vagabundo, tá? O vagabundo é uma das classes, assim, mais robustas, é a mais robusta de todas pela quantidade de vitalidade que ele tem. Os atributos principais são a vitalidade, a força e a destreza. Então ele pode com a vitalidade, além de ele ter muita vida, tá? A força vai fazer com que ele bata bem com armas baseadas em força e também bata bem com armas baseadas em destreza, tá? Ele vem no início com essa espada e esse escudo, que é muito bom pra ataque e defesa, e você pode usar uma alabarda, que é tipo uma lança com uma lâmina na ponta, pra poder fazer ataques mais distantes, tá? Ele não é uma classe focada em magia. É claro que logo no início aqui desse vídeo do guia, é importante eu dizer que qualquer classe que você escolher jogar, no final do jogo, dá pra você fazer um re-roll e transformar na classe que você quiser. Mas é importante pra você se divertir logo no início do jogo, você começar com uma classe que você gosta mais de jogar, que tem mais a ver com o seu estilo de gameplay, tá? Então por isso eu tô explicando cada classe. E o vagabundo é o ataque copa-corpo, tá? É o guerreirão, na verdade, tá? O ataque copa-corpo é o guerreiro clássico aí, pra vocês poderem jogar com esse guerreiro, ok? E é, talvez seja a classe mais familiar pros fãs antigos aí da série do estilo Souls. E também ele é uma muito boa escolha pra quem deseja dominar todo tipo de combate copa-corpo, com ou sem escudo, com armas de duas mãos também, tá? Também é possível criar uma build híbrida de magia com dano físico mais pra frente, né? Mas não é bom no início porque ele começa com pouca magia, tanto de fé quanto de inteligência, tá? O atributo, o alto valor de atributo aí de vitalidade dele, além de dar bastante pontos de vida, quando ele coloca mais força, além dele poder bater mais forte, faz com que ele possa usar armaduras mais pesadas e mantém uma boa mobilidade e esquiva com dodge, mesmo com armaduras mais pesadas, entendeu? Que é muito bom pra poder matar com bastante dano físico, óbvio. E também ele é uma classe que, pra estilos de duelos de PvP, acaba sendo muito bom, tá? Mas ele não é bom contra vários inimigos ou ataques à distância, tá? É a classe aí do guerreirão, do vagabundo. Vamos à classe agora do guerreiro, tá? Do warrior. Que, na verdade, ele não é o guerreiro clássico do RPG. Ele é um personagem baseado em destreza. Normalmente o guerreiro é baseado em força. Nota que o atributo principal dele é a destreza, tá? Ele começa já com duas lâminas duplas e um escudo também, se você quiser jogar com escudo. Isso quer dizer que você pode atacar com as suas duas espadas ou depois obter um arco, que é muito bom também por causa da destreza alta dele, tá? E usar uma estratégia de longo alcance também, né? Atirando, começando a atirar com o arco nos inimigos, depois batendo com as duas espadas. Como ele tem destreza e mobilidade alta, Você bate, sai de perto, bate e vai fazendo isso. E quando tiver o inimigo prestes a morrer, você finaliza com o arco. É uma boa estratégia, tá? Pra você lutar aí com o guerreiro, que é baseado em destreza. Tá? Seria o guerreiro com duas espadas, né? Que é bem interessante também. Então, o guerreiro é pra quem quiser atacar com armas baseadas em destreza e duas espadas ou uma espada e um escudo. E arcos também, tá bom? Muito boa classe aí também. Uma variedade muito interessante. É importante também no guerreiro dizer que quando você for enfrentar grupos grandes de inimigos, é melhor começar com o arco e eliminá-los a uma certa distância. É bem interessante também. Vamos agora a terceira classe da lista, que é o herói, tá? O herói é a classe do bárbaro. Seria o bárbaro do jogo, do RPG clássico, ok? Tanto que o atributo principal dele é a força. É aquela classe que não usa magia. Você vê que a inteligência baixa, fé baixa. Mas ele tem um alto nível de força. E ele também não tem muita destreza, não. Mas tem bastante tenacidade e vitalidade. Ele é pra ser aquele ataque bruto. Pra dar ataque aí com espada de duas mãos, ataques de poder, tá? É o mais indicado aí pela sua força considerável nesses ataques corpo a corpo. Os armas e ataques poderosos fazem parte do seu arsenal, tá? Mas esse dano alto vem com custo. Um custo que as armas mais pesadas e com ataques mais potentes, Elas demoram um pouco mais para o ataque acontecer. Então ele fica desvantagem se o inimigo atacar mais rápido do que ele, às vezes, tá? E também por ele ter pouco ponto de focos, né? Que seria a mana, a magia. Você vai ter que gerenciar bem o seu poder mágico. Quando decidir usar algumas armas mágicas, algumas coisas que usam magia. Mas quando você aprender a jogar bem com o bárbaro, Você vai dar grandes ataques poderosos e vai ser muito complicado, muito difícil aí, tá? Lembrando que toda classe, você no final, no mid e end game, você transforma no que você quiser. Então isso é mais pra quem tá iniciando o jogo. Já começar com o estilo de gameplay que você quer jogar, já parecido com o seu estilo. Pra você se divertir mais. Então esse aí foi o bárbaro. O herói, né? Vamos a quinta classe aqui, a quarta, quer dizer, a quarta classe aqui, que seria o bandido. O rogue ou ladino, né? Vamos lá, essa aqui é bem interessante mesmo. O atributo principal dela é a destreza, né? Porque ele é um ladino. Mas arcano também. Vou já explicar isso aí. Com esse tipo de personagem, você vai jogar como furtivo. Como rogue e ladino furtivo. Você vai dar muito backstab, tá? E é uma classe que também vem equipada com arco. Vem com esse buckler, né? Esse escudo pequeno. Essa adaga aí. E um arco pra poder dar ataques à distância. Ok? Que é bem interessante. Mas você também vai se esgueirar muito furtivamente e dar backstab. Se você quer jogar com esse tipo de gameplay, tá? Em vez de você ficar se arriscando em combate, você vai dar backstab, atirar com arco e fugir. Você vai evitar o combate direto, corpo a corpo. Ok? Você vai matar. Vai assassinar os seus inimigos. Como um rogue, um ladino, um assassino. Tá? O seu alto valor de atributo no arcano torna o bandido uma ótima escolha pra qualquer um que deseje uma build de sorte. Porque quanto mais valor no arcano, mais itens dropam dos inimigos, né? É a chance dos itens droparem. Então você vai aumentar muito a chance dos itens droparem. E também a resistência a efeitos que matam e também algumas magias. Você vai ser resistente a isso também. Esse foco em encontrar itens torna essa classe diferente das outras. É uma... Que são mais focadas em armas ou magias. Mas você logo vai ter mais itens e runas do que os outros, as outras classes, né? E sempre furtivo, dando backstab, a facada pelas costas. Assassinando, matando a distância com arco. E jogando mais nesse estilo furtivo aí. É bem interessante aí. O bandido. O ladino assassino. Vamos à quinta classe aqui desse vídeo. Ok? Que é o astrólogo. O que é o astrólogo, tá? O astrólogo aqui na série Edwin Ring, na série da série Souls, ele é um mago. Simplesmente um mago. Nota que ele tem o maior atributo à inteligência. Porque com a inteligência ele vai dar bastante dano com magia. Se você não viu meu vídeo sobre atributos, que é o primeiro vídeo do guia, veja o primeiro vídeo de atributos, tá? Então a inteligência ele vai dar mais dano com magia, ok? Ele tem aí a mente também, o nível alto de mente pra poder ter mana, bastante mana. E ele tem aí um relativo nível de destreza no início. Porque ele começa não só com esse staff do astrólogo, né? Esse bastão do astrólogo. Esse cajado, dizendo melhor, do astrólogo. Mas ele começa com uma espada curta e esse buckler, né? Esse escudo pequeno também, pra você bater de perto quando precisar. Mas o seu maior dano vai ser ataques de longa distância. É uma classe que se você quiser jogar com mago, com magia, dando de magia, ok? Ele não é uma classe física, apesar de que ele pode bater também com a espada e se defender com o escudo aí também, tá? É uma classe muito boa pra quem quer começar o jogo de uma maneira mais fácil, morrendo menos, tá? Matando mais a distância. Dizem que é o easy mode do jogo, é você jogar de astrólogo. Mas tem outra classe boa pra começar também, pros novatos jogarem sem morrer muito aí no Elder Ring. Então recomendamos aí o mago, o astrólogo, pra iniciantes e também uma classe que eu vou mostrar no próximo vídeo. Mas por que no próximo vídeo? No próximo vídeo, galera, porque o Elder Ring, ele tem 10 classes aqui, tá? Esse vídeo aqui foi o vagabundo, o guerreiro, o herói, que seria o bárbaro, o bandido e o astrólogo. E já ficou um vídeo longo, tá? O próximo vídeo eu vou falar do Profeta, do Samurai, do Prisioneiro, do Confessor e do Miserável, beleza? Eu dividi em dois vídeos aí, dá cinco classes em cada vídeo. E assistam o primeiro vídeo sobre os atributos que são importantes pra você dominar o jogo, você entender dos atributos aí, tá? Então veja o vídeo aí, acompanha. Também vou pedir encarecidamente aí, ajudem doando Pix com QR Code aí na tela, tá? Ajudem aí com doação de Pix, que ajuda muito, mas ajuda muito mesmo, pra eu poder continuar trazendo vídeos desse guia também, tá? E também com meus vídeos do canal e as lives, a sua doação ajuda muito, mas muito mesmo. Não se esqueçam de se inscrever no canal, dar aquele like, comentar, que ajuda aí no engajamento do vídeo. E também a recomendar esse vídeo para amigos, muito grato aí. E até o próximo vídeo, valeu! Vida longa e próspera, e que a força esteja com vocês. Paz aos loucos, fui! Valeu!